E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um grande homem da Bíblia. Vamos falar sobre Jó. Bora lá? Como vocês gostaram muito que eu trouxesse falando de pessoas específicas da Bíblia, personagens específicos, eu trouxe hoje um grande exemplo de fé e perseverança, Jó. Jó foi um homem íntegro, um homem que passou por muitas provações, mas que venceu todas acreditando no poder de Deus e acreditando que Deus não tinha abandonado ele. Vamos começar lendo Jó 1, versículo 1, para que a gente entenda um pouco mais. Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem que agradava a Deus, um homem que não se misturava com as coisas do mal. Então, o texto, o livro de Jó já começa, Jó, capítulo 1, versículo 1, falando sobre a integridade de Jó, como Jó era um homem que buscava, como Jó era um homem diferente da terra ali onde ele convivia. Então, era uma pessoa que você olhava e falava, nossa, que homem cheio do poder de Deus, que homem abençoado. Jó era um homem que tinha uma família abençoada. A Bíblia nos relata, olha lá no versículo 2, Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Então, veja bem, Jó era um homem diferenciado, ele tinha muitos gados, pela quantidade que ele tinha. Ele era muito rico, ele tinha uma família extensa, ele tinha filhos, ele tinha esposa. Então, era um homem que possuía muito, que tinha muitos bens. Só que, ao mesmo tempo que ele tinha muito, Jó também era um homem muito temente a Deus. Jó era um homem diferente, um homem que buscava, um homem que tinha integridade. E isso tudo fez a diferença. É legal a gente também lembrar que Jó era um homem muito preocupado com os filhos. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, olha que bonito que diz. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Então, Jó, além dele ser um homem bom, um homem que era fiel, um homem que era íntegro, que se desviava do mal. Então, ele também intercedia pelos filhos. Então, ele também orava pelos filhos. Ele também buscava pelos filhos. Nós não sabemos o nome da esposa, mas sabemos que Jó era casado, sabemos que Jó era um homem que tinha bastante coisa, então era um homem muito rico. E hoje, quando a gente fala sobre Jó, o que vem à sua cabeça? Bom, na minha vem sobre perseverança, sobre acreditar até o fim, sobre passar pelas situações e crer realmente naquele versículo. Eu posso estar aflito, eu posso estar bem, eu posso ter as coisas, eu posso não ter, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei passar os problemas, tudo posso naquele que me fortalece. E Jó vivia isso realmente na prática, né? Há uma curiosidade pra vocês que estão aí nos assistindo, uma curiosidade teológica aqui. O livro de Jó pode ter sido escrito um pouco antes do que nós pensamos. Então, fica essa dica pra vocês. Bom, aí entramos num momento crucial, assim, da vida de Jó. A Bíblia diz lá a partir do versículo 6. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, os filhos, os anjos ali, os filhos, né, de Deus, como diz a palavra, eles estavam indo se apresentar perante o Senhor. E a Bíblia diz que nesse mesmo local, Satanás também estava, Satanás também foi. E Satanás foi fazer o que ali, Gabriela? Ele foi questionar sobre a vida de Jó. Questionar, mas, ué, Jó tem tudo. Jó tem saúde, Jó tem filhos, Jó tem dinheiro, Jó tem muitos empregados, Jó tem uma família bem estruturada. Ele tem muito, tudo que um homem deseja, ele tem. É óbvio que ele vai ser obediente. Começa a tirar as coisas dele. Tira a saúde, tira o dinheiro, tira os filhos. Tenho certeza que ele vai blasfemar. E o Senhor fala, você reparou sobre Jó? Jó é fiel, Jó é íntegro, Jó é temente. E aí que o Senhor, em uma conversa ali com Satanás, ele permite que o inimigo toque. Mas você pode tocar em tudo, menos na vida dele. Você pode tirar os bens, você pode até mexer nos filhos, mas você não pode tocar na vida dele. A vida dele é minha. E realmente tudo isso acontece. Então a partir do versículo 13, Jó começa a perder tudo. Então Jó capítulo 1, versículo 13, começa a perder os filhos. Então ele perde os filhos, ele perde as riquezas. A Bíblia diz que Jó rasga suas roupas e se prostra em terra, desesperado. E aí vem aquela parte. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então veja bem, Jó perde tudo. Jó perde os filhos, Jó perde a família dele, ele perde a riqueza. Então ele já não era mais um homem rico, porque a partir do momento que ele perdeu todo o gado dele ali, perdeu todas as juntas que ele tinha. A partir daquele momento, Jó se torna uma pessoa pobre ali naquele momento. Eu não tinha mais nada. Mas ainda assim, Jó, bendito seja o nome do Senhor. Posso ter as coisas, mas ainda que eu não tenha, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu os filhos, Deus me deu as riquezas. Ele levou, glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai discorrendo, conta também sobre a segunda prova, né? Jó capítulo 2, versículo 1, que é a segunda vez que Satanás vai falar com o Senhor. E ali Jó fica doente. No momento que Jó tem uma doença que nós não sabemos explicar, mas sabemos que tudo foi permissão de Deus. Jó, ele precisava de um caco de telha pra se coçar, porque era horrível, doía. E naquele momento Jó realmente perde tudo. Porque um homem sem dinheiro, ele pode correr atrás. Mas um homem sem saúde, ele fica meio à mercê, ele não tem o que fazer. Mas ainda assim, Jó continuou acreditando no poder de Deus. A mulher dele questiona ele. Ué, abandona tudo. Você abandona esse Deus. Deus, você acredita tanto em Deus e ainda assim, tá morrendo. Não tem nada mais. Mas ainda assim, Jó questiona ela. Você tá doida? Deus, Deus nos abençoou tanto. Você acha que eu vou murmurar contra o meu Deus? Eu vou abandonar meu Deus? E ali Jó mostra mais uma vez a sua fidelidade. Jó se encontra com os amigos. Os amigos de Jó vão até ele. Os amigos de Jó questionam sobre que tudo aquilo que ele estava passando é porque ele podia ter feito algo errado. E que ele deveria pedir perdão pra Deus. Ele deveria se arrepender dos pecados. Mal sabia eles o projeto que Deus tinha na vida de Jó. E ali vai passando a história e Jó sofre muito e há um diálogo entre os capítulos de Jó, do livro de Jó. E a palavra do Senhor diz que depois deles terem questionado, o livro de Jó acaba no capítulo 42. Depois deles terem questionado muito Jó e falado que ele era um pecador, que ele tava naquela situação porque ele pecava. Deus bate o arrependimento neles e faz mostrar pra eles que não, que eles estavam enganados. E Jó ainda ora por eles. Enquanto Jó ora pelos amigos, Deus restitui tudo que o diabo tirou. Tudo. Jó tem um dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido, Deus dá em dobro. Claro que se a gente for falar sobre realmente parte por parte desse diálogo, nós vamos ter que fazer outros vídeos. Então eu quero ser um pouco mais sucinta pra que você entenda. Mas entenda que existem momentos que Jó fica meio questionando Deus, né? Mas é humano, o ser humano dele. Mas em nenhum momento Jó desistiu. E aí que tá o ponto chave de tudo. Você pode passar problemas, você pode passar dificuldades. O que você não pode é desistir de tudo. Perseverança. Lá em Tiago 5, 11, veja bem o que a palavra do Senhor diz. Na verdade o título, né, da partir do versículo 7 é Exortação à Paciência. Então Jó foi paciente a aguardar tudo aquilo que ele tava passando e saber que Deus estava cuidando de todas as coisas. Mas lá no versículo 11 diz assim. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então muitos livros depois Jó é citado novamente. Porque ele foi um exemplo de perseverança, um exemplo de paciência, um exemplo de aguardar, de realmente saber que há tempo pra todas as coisas. Eclesiastes 3, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim sem nada pra terra e do pó eu voltarei sem nada. Porque se o Senhor não quer que eu tenha, amém, tudo bem. E Jó foi esse exemplo. E nós vamos acabar aí esse vídeo com um versículo que pra mim é um versículo maravilhoso da vida de Jó. Jó 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Glória a Deus, glória a Deus. Que versículo incrível isso. É você saber que antes Jó conhecia só de ouvir falar. Hoje ele realmente conheceu por viver a experiência. A experiência de ser perseverante. De mesmo perdendo tudo acreditar no Deus Todo-Poderoso. E eu convido você também a ser perseverante. No meio dessa pandemia, no meio desse momento difícil. Creia no que Deus pode fazer na sua vida. Ele é capaz de mudar as situações no estralar de dedos. Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com muito amor, com muito carinho. Eu quero pedir pra você curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo. Faça sugestões de vídeo que com certeza eu vou atender e vou fazer pra vocês. Tá bom? Deus abençoe. Se inscreve nas minhas redes sociais. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. E Instagram, gabrielarodrigues.oficial. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau.